Música Seja bem-vindo, vamos aos destaques da edição de hoje. Poder Judiciário realiza terceiro encontro da sustentabilidade na administração pública de Mato Grosso. Música Processo Judicial Eletrônico chega a mais 45 comarcas de primeira entrância. Música Servidores do Judiciário que atuam nas centrais de arrecadação e arquivamento recebem capacitação. Música E programa Estação da Arte da Rádio Web do TJ celebra 100 edições com um convidado muito especial. Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você. A TV.Jus está no ar. Música O Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou nesta sexta-feira o terceiro encontro de sustentabilidade na administração pública. O objetivo do evento foi difundir a ideia de que é possível usar de forma sustentável os recursos naturais e ao mesmo tempo alcançar o máximo de produtividade. Confira. O evento, coordenado pelo Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reúne os gestores de várias comarcas do estado, coordenadores de área e outros servidores. Nós precisamos fomentar a questão socioambiental, o consumo consciente e sustentável, a eficiência, a melhor eficiência do gasto público, evitar o desperdício. Um dos painéis discutiu a realização de licitações sustentáveis. A licitação sustentável é uma licitação comum. Eu só vou ter um olhar para o produto, incluindo critérios de sustentabilidade. Esses critérios de sustentabilidade, é como se eu pedisse uma qualidade a mais naquele produto. Então é como se eu especificasse o melhor produto com aqueles critérios e de uma maneira a não frustrar a competitividade, a manter a isonomia e a ir em busca do menor preço. O conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso também participou deste mesmo painel. Eu fui o relator das contas do Poder Judiciário do ano de 2017. Em 2018 é outro colega que eu relatou. Mas no ano em que eu fui o relator, nós identificamos grande evolução na qualidade da gestão do Poder Judiciário. E sem dúvida o aspecto da sustentabilidade contribuiu para isso. O presidente eleito para o próximo bienio, desembargador Carlos Alberto da Rocha, esteve presente no evento e defendeu a preservação do meio ambiente e a utilização racional de recursos naturais. Nós temos que fazer a nossa parte e é um programa instituído pelo CNJ e que nós estamos desenvolvendo com tudo aquilo que é possível nós reduzirmos, nós ajudarmos a questão ambiental, nós estamos fazendo. É questão de energia, questão de papel. O próprio PJE é um dos motivos que, à primeira vista, não dá essa impressão. O que nós ganhamos com o PJE, que termina com um monte de coisa. Então nós estamos desenvolvendo e vamos desenvolver mais outras ações para que o meio ambiente, para os nossos filhos, nossos netos, seja bem melhor. Simultaneamente ao encontro foi realizada a primeira feira sustentável, onde foram expostos produtos orgânicos naturais, reciclados, de origem da agricultura familiar e, o mais importante, amigos do meio ambiente. Gestores das comarcas também participaram de uma capacitação que incentivou a implementação de ações mais sustentáveis, visando alcançar o máximo da produtividade com o mínimo de desperdício. Isso, para mim, é uma lição de vida. É uma lição de vida no sentido de que você motiva as pessoas, a sua comunidade, a sua rua, e você procura transformar o mundo. E é o que eu disse antes. É nesse setor, nesse ambiente de pessoas que não têm medo, que se posicionam, que dizem que veio, é que vai valer a pena. Amanhã, depois, quando a gente vê a mudança acontecer, quem sabe vamos lembrar daqui, não é? Dessas meninas corajosas, audaciosas, e que plantaram uma sementinha no nosso coração. O Poder Judiciário de Mato Grosso já instalou o processo judicial eletrônico em 209 órgãos julgadores do primeiro e segundo graus. E, nesta semana, foi implantado também em mais 45 comarcas de primeira entrância do Estado. Wagner Zanã traz os detalhes. E para que servidores e magistrados destas comarcas, todas de primeira entrância, estejam familiarizados e aptos a utilizar a nova geração do PJE, eles receberam um curso de capacitação que aconteceu na sala laboratório IP Amarelo, na escola do servidor. Essa turma aqui está bastante dinâmica, já deram bastante ideia, já se comprometeram a procurar a corrigidoria, o DAP, para proporem melhorias, proporem o que eles precisam dentro da ferramenta, e assim melhorar o PJE. O instrutor destaca que a maioria dos feedbacks, ou seja, os retornos que tem recebido dos usuários, é altamente positiva. Eu tenho feito minipesquisas com os servidores que vêm do interior, procurando saber como está o uso da plataforma e a satisfação deles. E, para minha surpresa, é sempre positivo. Então, me informam que o PJE melhorou, que ficou mais fácil, que os fluxos estão mais maleáveis, estão mais abertos. E, assim, também os magistrados não têm tido dificuldade em usar. Tanto os magistrados como os assessores de gabinete avaliam como positivo o PJE 2.0 e citam várias melhorias que puderam observar em relação à versão anterior. Tem alguns mecanismos que vão facilitar bastante na questão da triagem, na questão do manuseio do processo. Está mais prático de ser utilizado e mais intuitivo. E também me parece que a velocidade de realização das tarefas também estão mais rápidas. Isso tem um impacto real e significativo na prestação jurisdicional. Vamos saber agora o que mais é notícia no Judiciário Estadual. As informações, direto da redação. Oi, Fernanda. A comarca de Sapezal publicou o edital com o gabarito preliminar do processo seletivo para credenciamento de estagiário de nível superior. Os interessados em recorrer devem interpor recurso nos dias 10 e 11 de dezembro no Fórum da Cidade. A publicação do resultado final e classificação dos candidatos aprovados será disponibilizada até o dia 14 de dezembro. Confira o nosso documento no portal do TJ. E atenção você que fez a prova de conciliador para Cuiabá no último domingo. Já está disponível para consulta o gabarito preliminar do exame. A íntegra do documento consta na edição desta quinta-feira do Diário da Justiça Eletrônico e também em nosso site, o tjmt.jus.br. Bom final de semana a todos. E depois do intervalo, a voz potente e a simpatia do cantor Fabiano Menotti na rádio web do TJ. Voltamos em instante. Na frequência dos seus direitos, no ritmo da sua opinião, em sintonia com a Justiça. Estação TJ. Sintonize a rádio que traz todas as ações do Poder Judiciário Estadual e repertório musical de qualidade. www.estaçãotj.com.br Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o serviço de atendimento imediato do Poder Judiciário. O SAI é composto por uma equipe que vai até o local e faz a conciliação entre as partes. É a Justiça de Mato Grosso buscando a paz social. Gestores que atuam nas centrais de arrecadação e arquivamento das comarcas de Mato Grosso participaram de uma capacitação. A finalidade do curso foi o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido na área. Veja. A capacitação atraiu servidores de 51 comarcas do Estado, todos em busca de adquirir novos conhecimentos, visando aperfeiçoar e melhorar o trabalho nos setores onde atuam. Essa capacitação veio para alinhar o pensamento de todos, para que todos tenham um padrão de trabalho igual e que possam render frutos. Agora, com a capacitação, foi possível a gente ver quais são os modos corretos de atuar, tirar várias dúvidas e, dessa maneira, eu acho que o trabalho vai sair exatamente como pretendido e esperado pelo tribunal. Nos dois primeiros dias de curso, os participantes aprenderam um pouco mais sobre os procedimentos e rotinas da central de arrecadação e arquivamento. Eles são atualizados, nós falamos dos novos provimentos, da rotina, trocamos experiências, tanto eles como nós aprendemos com eles, porque a gente percebe a necessidade e começa a aplicar todo o provimento, toda a rotina dentro da realidade que ele vive. Já no último dia, o assunto foi a implementação da central de arrecadação no sistema PJE, o processo judicial eletrônico. Nós fizemos treinamento direto na plataforma de treinamento do PJE, fazendo uma demonstração das ferramentas existentes no sistema e tirando dúvidas que podem existir a respeito dos cumprimentos feitos nesses procedimentos administrativos da central. Foi bastante produtivo, nós temos uma turma muito proativa, todos eles muito interessados em saber como vai funcionar a central de arrecadação e arquivamento no PJE. A programação do curso ainda incluiu noções básicas como ser sustentável no trabalho executado na administração pública. O programa Estação da Arte da Rádio Web do Tribunal de Justiça de Mato Grosso chegou à centésima edição. E para comemorar o programa de número 100, o bate-papo foi com um convidado especial, o cantor Fabiano, da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. O programa Estação da Arte completou 100 edições, mas quem ganhou o presente foi o ouvinte, que pôde acompanhar a entrevista do Fabiano, da atração nacional César Menotti e Fabiano. O músico passou pelo estúdio da Rádio Web do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cantando os sucessos da dupla que conquistou o gosto nacional e o coração dos brasileiros. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você. E não parou por aí. Durante o bate-papo, os ouvintes puderam conhecer um pouco mais da vida profissional do Fabiano, já que o músico falou um pouco dos quase 20 anos de carreira e da paixão por Mato Grosso. A gente já morou aqui, então a gente tem um caso de amor já com o Mato Grosso. Não é só questão de vir cantar aqui, é uma questão de ter um pedaço do nosso coração aqui, por termos morado aqui há muitos anos atrás e termos o carinho enorme por esse estado, onde eu tenho parentes até hoje e onde existe até um desejo no coração de um dia mudar para cá. Depois de conhecer a Rádio Web instalada na sede do TJ, Fabiano falou ainda da importância que é um órgão da justiça estimular o trabalho dos artistas. Eu confesso que é a primeira vez que eu participo e achei muito legal, porque estão abrindo as portas para os novos artistas, para artistas consagrados e é um lugar onde só fala de justiça para você poder abrir as portas para a gente falar da carreira. Isso é muito legal, porque muita gente é ligada aqui para saber tudo da justiça. Porém, vai escutar um pouco também das novidades que o estado tem para mostrar e dos artistas que gostam do estado que passam por aqui. A atração nacional da rádio movimentou o estúdio e os corredores do Palácio da Justiça. Os flashes estavam todos voltados para o cantor. Era foto por todo lado e fãs querendo chegar mais perto do artista. E o Fabiano mostrou que, além de ter uma voz potente, também esbanja simpatia. Nós nos divertimos, gostamos das músicas dele, nós curtimos a música dele, né? Para mim foi maravilhoso. Ai, adorei. Olha, maravilhoso ter essa oportunidade de estar próximo aqui, né? Excelente. Esse foi os servidores, eu fiquei muito feliz. No estúdio, frente a frente com a jornalista Eli Cristina e a radialista Mayra Matos, já estiveram sentados diversos artistas do cenário matogrossense. Para elas, completar a centésima edição com a missão de apresentar aos ouvintes o trabalho de todos que já passaram pela estação TJ é uma grande conquista. É o resultado e o reflexo do trabalho de toda a equipe da comunicação, não só da rádio, né? Que sempre tem investido nessa aproximação do Poder Judiciário com o cidadão matogrossense e trazendo artistas, tem melhor forma do que isso, né? A porta da rádio fica lotada de gente e de fãs, né? Querendo ver a nossa atração nacional, o Menotti, o Fabiano, do César Menotti e Fabiano, né? Da dupla. E foi um sucesso o programa, foi muito feliz. Nossa edição celebramos em alto estilo. É uma alegria muito grande, né? Porque quando começou o projeto, ele não tinha nome Estação da Arte. Ele só veio com a ideia de vamos democratizar a rádio. Como fazer isso? Trazendo artistas, né? Trazendo gente de fora da área cultural para democratizar a rádio, para fazer as pessoas de fora ouvirem. Era só com esse intuito. E a gente vai trabalhando. A gente vai trabalhando, vai trabalhando e esquece. Aí vamos fazer a conta, a gente já está no número 100. Então, assim, desde 2016, né, Cristo? Nesse trabalho bonito de trazer tantos artistas para cá, já são muitas histórias para a gente contar muitos artistas bacanas. E comemorar esse programa de número 100 com o Fabiano, né? Para fechar com chave de ouro mesmo. Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já nem sei o que fazer Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta E esta edição acaba aqui Mas não esqueça Acesse o nosso portal O tjmt.jus.br Nos siga também Nas nossas redes sociais E ouça A Rádio Web Estação TJ Bom final de semana Para você E até segunda-feira E até segunda-feira E até segunda-feira